Os policiais da 3ª Delegacia de Polícia Civil aqui no bairro São Pedro, na zona sul da cidade, estão investigando uma série de assaltos que vem acontecendo em ônibus coletivo. O último caso aconteceu no último domingo. A gente vai conversar com o motorista do ônibus para que ele possa explicar para a gente como aconteceu a ação criminosa dos assaltantes dentro do ônibus coletivo. Duas mulheres pediam a parada e entraram. Quando elas entraram, ele levantou da parada, estava sentado, entrou também e já anunciou o assalto. Ele tirou a arma de dentro da cintura, mostrou, pediu para a morena passar. Do jeito que ele chamou ela, foi morena. Se as morenas vão recolher, só quero celular, dinheiro. E fica todo mundo quieto, motorista, não dê sinal de nada. Ele disse, estou olhando para você, qualquer coisa você sabe. O tom de voz deles com os passageiros, como é? Não, ele chegou fazendo uma história, dizendo que era pai de família, que tinha filho pequeno para criar, que era culpa da sociedade, não sei o que mais. Aquela coisa. E começou a torturar psicologicamente todo mundo, principalmente o motorista, que ele estava todo o tempo olhando para mim, dizendo que estava de olho em mim, que não era para me fazer gestos nenhum, não dar sinal de nada. Serviço de polícia não era para dar sinal. Aí o pai de família, você sabe, prefere perder os bens do que a vida. O que eles conseguiram ainda levar dos passageiros? Celular, dinheiro, meu celular também foi levado, a renda do cobrador, cordão. Até o cordão, ele disse que era para a moça tirar, que ele não queria quebrar, ele queria inteiro. Você já tinha passado por algum outro tipo de situação dessa forma? Não, não. Foi a primeira vez, não sei nem como eu estava conseguindo dirigir o ônibus. A situação é constrangedora no momento. Está ficando difícil trabalhar, principalmente à noite. Aí, dá um jeito, a polícia dá uma forma de procurar para a gente trabalhar melhor, porque desse jeito, daqui um dia ninguém vai querer mais trabalhar à noite, né? Aí a população é quem paga. Já foram recuperados vários celulares nessa ocorrência. A gente está contando com a colaboração de quem foi vítima, que a gente vai mostrar esses aparelhos. Já foi gente autuada por receptação por ter comprado celular nesse arrastão. E, com certeza, a gente está pedindo a colaboração da imprensa e da população, vendo essas imagens e colaborando com a gente, ligando para o 3216-5286. E aí E aí